1 João 5, versos de 10 a 13 Se você tem Bíblia, pode acompanhar a leitura, mesmo você em casa Espero que você não deixe de acompanhar a leitura que estaremos fazendo E quero assistir com você que mantenha a sua Bíblia aberta Fala-nos o seguinte a palavra de Deus Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho Quem não crê em Deus o faz mentiroso Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho E este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna E essa vida está em seu Filho Quem tem o Filho tem a vida Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que vocês saibam que tem a vida eterna Que o Senhor mais uma vez faça nos compreendedores da sua palavra nesta hora Amém Eu quero iniciar a nossa reflexão Pensando sobre esses dois momentos O momento do novo nascimento O momento da oportunidade de recebermos pessoas na igreja A partir daquilo que a palavra de Deus nos ensina Que é o testemunho e o batismo E também Lembrar aqueles que hoje estão completando o curso de capelania E aconselhamento cristão e libertação Aquilo que é o ministério de levar adiante Essa missão que Deus nos confiou De cuidarmos daqueles que fazem parte do corpo de Cristo E eu gostaria de fazer isso a partir de algo Que eu já contei aqui na igreja em outro momento Eu lembro que uma certa feita eu estava chegando em casa E estávamos recebendo naquela época o pastor Cláudio E ele estava temporariamente morando conosco Até que ele arrumasse uma casa para morar E quando eu cheguei no hall do prédio Encontrei uma vizinha Também cristã E ela olhou para mim Estava ela, a síndica e o porteiro Ela olhou para mim e disse Olha, eu estou orando pelo seu ar-condicionado E eu ouvi aquilo e disse Pois eu não estou orando por ele Eu preferi colocar dois parafusos Um de cada lado para ele não cair Eu acho que ela ficou escandalizada Que o pastor deveria dizer que também estava orando pelo ar-condicionado Mas essa conversa inusitada Ela traz consigo algo que é importantíssimo na vida cristã Nós corremos dois riscos Um é o de espiritualizar tudo Achar que tudo é espiritual E isso é tão arriscado Como tentar negar a espiritualidade E quando nós lidamos com o evangelho Nós sempre vamos lidar com essas duas realidades A realidade de uma ênfase equivocada na fé E naquilo que é uma vida pela fé Por que é que isso é tão importante? Esse texto que nós estamos lendo E esta carta de um modo específico Ela fala 30 vezes a palavra sabemos Saibais Que vocês saibam Ela fala sobre saber 30 vezes E não é sem motivo que aparece a palavra saber Ela traz consigo a ideia de que havia ali uma batalha espiritual gravíssima, muito séria A igreja estava sendo frontalmente atacada Pelas forças do inimigo E esse ataque vinha de forma externa pela perseguição E de forma interna pelas heresias E eles estavam batalhando firmemente contra tudo isso E a única forma que eles encontraram de fazer todas essas coisas Era trabalhando com afinco e com direcionamento A base bíblica para lidar com estas coisas Então eles estavam ensinando aquela igreja A importância de crer na palavra E viver em obediência à palavra E é uma questão que precisamos levar em consideração todo o tempo A palavra de Deus Ela nos tira daquilo que é superstição E nos conduz a fé Quem é supersticioso Acredita em qualquer coisa Quem é crente Ele crê na palavra de Deus Eu lembro que Quando criança Eu vi uma pessoa discutindo com outro na igreja E aí ele disse para esse outro irmão Se a Bíblia tivesse dito que uma piaba Quem veio do Nordeste sabe que é uma piaba É um peixinho assim pequenininho Engoliu Jonas eu acreditava E aquele irmão disse É por isso que a Bíblia diz que foi um grande peixe Para que não houvesse dúvida de que Deus faz as coisas de forma coerente Ele não quer filhos supersticiosos Ele quer filhos crentes E a fé Ela precisa ser alicerçada Num conhecimento que traz a palavra de Deus E diante deste conhecimento Há algumas questões que É fundamental a gente entender Em primeiro lugar Seja isso no ministério Ou seja isso naquilo que é a prática da vida cristã Nós precisamos ter como fundamento A base da graça de Deus Nós servimos pela graça O apóstolo Paulo ouviu de Deus A minha graça te basta Paulo ele poderia ter ouvido de Deus Olha você é muito capaz Paulo você é muito dedicado Paulo você foi sempre um homem fiel Paulo você sempre foi alguém capaz de enfrentar toda sorte de oposição Mas ele tinha um conceito consigo Que era a minha graça te basta Se você está servindo Se você é um cristão na igreja de Jesus Você precisa entender Se você foi alcançado por Jesus Cristo Todas estas coisas tem um só fundamento A graça de Cristo Ninguém pode se considerar digno De testemunhar do evangelho de Jesus Ninguém tem o direito de se arrogar A ser alguma coisa no reino de Deus A não ser que a graça de Cristo O alcance e o prepare para isso É por isso que João vai dizer Olha o testemunho é esse Que Deus nos deu a vida eterna É uma dádiva de Deus a vida eterna Não é uma conquista do homem Não é aquilo que eu faço Que me permite viver a graça de Deus E é bom que a gente saiba disso Que o primordial É sermos alcançados por esta graça Os discípulos eles foram em missão Mandada por Jesus E eles voltaram Completamente extasiados Impactados pela missão E chegaram diante de Jesus Jesus, os demônios se submetiam a gente E Jesus olhou para eles e disse Olha, alegrai-vos Não porque os demônios se submetem a vocês Mas porque o nome de vocês Está escrito no livro da vida Aquilo que nos motiva a servir Não são as nossas realizações Mas aquilo que Deus fez em nós Essa obra de Deus na nossa vida Em segundo lugar É importante a gente entender Que quando a Bíblia fala de vida eterna Ela fala de qualidade com quantidade A vida ou a alma Ela é imortal E a imortalidade É quantidade Sem qualidade Você já deve ter ouvido alguém dizer A vida dessa pessoa é um inferno Eu quero dizer para você que a vida dela é muito ruim Mas o inferno é infinitamente pior Ou então você já deve ter escutado alguém dizer Olha, essa pessoa vive num paraíso A vida dela pode ser muito boa Mas o paraíso é infinitamente melhor O que significa dizer isso? É que a palavra de Deus mostra para a gente Que quando a Bíblia fala de vida eterna Ela usa uma expressão chamada aionios E essa palavra aionios É uma palavra dedicada Uma palavra dirigida Tão somente a Deus Somente Deus pode usar esta palavra Porque eterno, de fato, somente Deus Só Deus pode viver a eternidade Ninguém mais pode ter isso Então como é que ele diz que nós temos a vida eterna? Ele nos dá a sua vida É por isso que nós temos vida eterna Deus nos concede a sua vida Ele pega a vida dele e coloca em nós Ele diz, olha, aquilo que só eu tenho Eu quero dar a você Para que você tenha a minha vida em você E aí acontece algo nesse texto Que ele diz, olha, aqueles que têm a Jesus Têm a vida eterna A vida eterna, ela não começa com a morte A vida eterna, ela começa no encontro com Cristo Porque quem tem o filho Tem a vida eterna Ou seja, no momento que eu tenho Jesus Eu tenho a vida eterna E é importantíssimo que você entenda O que significa dizer Viver essa experiência de eternidade agora É quando os valores de Deus Habitam a minha vida Deus é eterno Deus tem paz Deus tem paz Se Deus tem paz Eu tenho paz Porque a vida de Deus Habita em mim Deus tem poder Ele tem poder para destruir o inimigo Satanás, as suas hostes, o inferno Ele tem poder para destruir o mal Ele tem poder para curar toda a enfermidade Ele tem poder para restaurar qualquer vida Ele tem poder para salvar qualquer pessoa Ele tem poder A vida de Deus está em mim A vida eterna de Deus está em mim Quando eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a autoridade O poder de Deus agindo na minha vida Eu posso sim chegar diante de qualquer circunstância Qualquer situação Enfrentar qualquer dilema da vida E dizer Olha, o Deus de todo poder Habita a minha vida E na autoridade deste Deus Eu posso repreender todo e qualquer mal Eu tenho a vida eterna em mim Se eu tenho a vida eterna em mim A santidade em Deus Deus é um Deus santo Deus é um Deus puro Se a vida de Deus habita em mim A santidade de Deus Habita a minha vida Eu não preciso viver uma vida de escravidão no pecado Eu não preciso viver uma vida na dependência do vício Eu não preciso viver uma vida de miserável Ou uma vida derrotada pelo pecado e pelo mal Porque a vida de Deus habita em mim A santidade de Deus habita a minha vida E eu posso viver uma vida de vitória sobre o pecado Eu conheço muita gente que diz Ah, pastor, é muito difícil viver uma vida de santidade É difícil, mas não é impossível Porque o Deus do impossível habita a sua vida E você pode vencer o pecado É possível viver uma vida de vitória O amor de Deus O Deus que você conhece é um Deus de amor O amor de Deus habita no Deus de amor Se o Deus de amor habita em você O amor de Deus habita a sua vida Pastor, essa pessoa é terrível Eu lembro que conversava com alguém Sobre essa questão de relacionamento E ele disse Você não sabe quem é essa pessoa que o senhor está pedindo para eu amar E eu disse Você tem toda razão Eu de fato não conheço Mas eu conheço Deus que está em você Que derramou do amor dele no seu coração E que lhe dá condições de amar essa pessoa Esse Deus eu conheço E você pode amar Você pode perdoar aqueles que lhe ofendem Você pode perdoar aqueles que lhe machucam Você pode perdoar aqueles que lhe ferem Você pode perdoar aqueles que lhe perseguem Você pode amar aqueles que lhe perseguem Aqueles que lhe amaldiçoam Você pode abençoar Por quê? Porque o amor de Deus está em você A vida eterna Não é simplesmente viver no céu Mas é trazer o céu para a terra E viver essa experiência de amor Neste mundo A capacidade de amar quem nos ofende Nos machuca Nos persegue Essa é a capacidade de Deus Que está em você Você se for filho de Deus Eu quero dizer para você o seguinte Deus ele não dá permissão Por exemplo Para a gente não perdoar Se você é de Deus Você não pode viver uma vida sem perdão Se você é de Deus Você não pode viver uma vida de juízo Julgamento E condenação das pessoas Porque a Bíblia diz Que o amor de Deus está em você Lhe dando a capacidade de vencer Aqueles que lhe perseguem Aqueles que lhe maltratam Aqueles que lhe maldizem Aqueles que atentam contra a sua vida E contra aquilo que Deus tem para você Por isso É importante que você entenda o seguinte Você pode amar Até quem é capaz de lhe odiar Porque o amor de Deus E a vida de Deus Habita em você Você tem o poder de Deus para fazer isso Em Deus a vida Se em Deus a vida Significa dizer Que se você está com a vida de Deus em você Para a glória de Deus Eu e você Vencemos a morte Vamos viver eternamente E aí queridos Eu quero deixar para todos nós Eu também fiz parte do curso Algumas vezes integralmente Outras vezes pela metade Mas eu também estava lá no curso E muito edificou a minha vida Irmão Douglas Pode ter certeza disso Fez muito bem a minha alma Existe algo que a gente pode perguntar Quantas vezes você se depara com cristãos Que mesmo tendo a certeza da vida eterna E por promessa de Deus e graça Recebeu essa vida eterna Estão vivendo vidas miseráveis De infelicidade De infelicidade De encarceramento De prisão Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com crentes Vivendo completamente destruídos e derrotados Mesmo tendo recebido de Deus A vida eterna E aí eu lembro de um autor chamado Martin Lloyd-Jones Que ele diz o seguinte O diabo ele só tem duas atividades Duas funções A primeira delas Impedir que você encontre-se com Jesus Ele vai fazer de tudo Para que você não seja salvo Qualquer coisa ele vai colocar Ele vai distrair você Vai evitar que você tenha um encontro com um cristão Vai evitar que você um dia vá a uma igreja Ele vai fazer de tudo para que você não seja salvo A segunda É que se você Se converter Ou seja, se ele perder a primeira batalha Ele faça da sua vida uma vida miserável E aí Existe esse papel da igreja Como corpo de Cristo E eu creio E eu creio piamente nisso A igreja existe no mundo Para trazer cura Aqueles que estão enfermos E eu creio que a cura Está no corpo Eu não creio na cura Fora do corpo Eu creio na cura No corpo Esses dias No curso Que eu faço lá em Londrina De doutorado Eu tive a oportunidade De ter aula com a senhorinha De uns 70 anos Ou mais Mais de 70 anos E ela trabalha com aconselhamento Aconselhamento bíblico Professora Do curso de doutorado E ela Uma extraordinária Serva de Deus Que continua aconselhando Muitos pastores Muitos crentes E é aquela pessoa Que você Gosta dela de graça Ela chega no lugar Ela já dá um sorriso Nem saber por que está rindo Então ela já dá um sorriso E conquista todo mundo Uma alegria Contagiante E aí ela disse Algo para nós Que estávamos ali A grande maioria Pastores Ela disse Do que adianta Você levar cura Para quem vai Para o inferno Do que adianta Você está querendo Tratar Da alma E das emoções De alguém De alguém Que vai perder Aquilo que de melhor Deus tem para ela Que é a salvação E aí Ela dá Uma dica Que eu acho Maravilhosa Ela diz Nós Servos de Deus Existimos Para levar a cura Ao corpo de Cristo Nós precisamos Levar cura Uns aos outros Nós precisamos Tratar E cuidar Uns dos outros Ela disse Esse é um mandamento Recíproco Eu e você Precisamos cuidar Uns dos outros Tratar uns aos outros E levar a cura Uns aos outros A igreja De Jesus Ela está crescendo Como nunca No Brasil Disse Essa serva De Deus Mas ela disse Eu nunca vi Tanta gente doente E enferma No meio da igreja Quanto neste tempo Nós precisamos Ministrar cura Deus nos levantou Para estarmos cuidando Tratando E levando adiante A saúde No corpo de Cristo Por isso eu quero Deixar para nós Essa certeza De que o Senhor Nos escreveu Ele diz Na sua palavra Ele deixou Registrado Para que não houvesse Dúvida Olha Quem crê Em mim Tem A vida eterna É certo isso Ele não deixou A menor dúvida Sobre aquilo Que Ele fez Em nós E diante disso Ele vai nos deixar Algumas coisas Que são essenciais É uma dádiva De Deus Precisamos Tomar posse Dessa vida Tomar posse Da eternidade Da vida eterna De Deus Em nós Quando a gente Faz isso Juntando aquilo Que são os propósitos Do evangelho E da epístola De João A gente pode entender Que João queria O seguinte Ele nos apresenta Quatro estágios Para a vida cristã Primeiro Ouçam Se ouvirem Creiam Crendo Vivam E vivendo Saibam Que vocês tem A vida Eterna De Deus Em você Você tem A vida De Deus Em você Você crê Em Jesus Você tem A vida eterna Eu vivo Uma vida Terrível Eu quero dizer Para você Tudo Que o poder De Deus Poderia Dar A você Ele já está Disponível Para você Basta Que você Creia E vive Essa realidade Ele não Quer que você Viva uma vida Destruída Ele não Quer que você Viva uma vida De escravidão O rei Dos reis Não gerou Filhos Para que eles Vivam de forma Envergonhada E destruída Neste mundo Mas que eles Sejam luz Sal E que estejam A refletir A glória De Deus Na face Da terra Esse é o meu Chamado Esse é o seu Chamado Hoje E sempre Para a glória Do nosso Deus Amém